Olá a todos, eu estou passando aqui somente para dar para vocês uma dica, né, dica para vocês que estão aí, que vão fazer, ou que estão fazendo a faculdade único, ou única, não lembro muito bem o nome, mas eu vou deixar para vocês certinho o nome aí, caso seja a faculdade que vocês estão fazendo. Mas especificamente eu gostaria de falar sobre a atividade avaliativa que vocês têm que entregar até o dia 30, e na verdade eu vou dar para vocês aqui algumas dicas de como fazer a prova, né, e como, assim, porque é sempre bom quando você faz esse tipo de test online, que tem tempo, né, é sempre bom que você acumule o máximo de informações possíveis, o máximo de informações possíveis, o máximo de informações possíveis para vocês terem uma ideia, uma ideia do que, assim, do desafio que vocês vão enfrentar. Quanto mais informações vocês acumularem, quando for fazer qualquer prova, melhor, procura saber as regras, procura saber, procura até mesmo entender qual que é o seu ponto fraco. Vou dar um exemplo pessoal meu. O meu ponto fraco é ficar parado, fisicamente parado. Então, eu tenho muita dificuldade em ficar parado, eu tenho muita dificuldade. Então, quando eu precisei fazer, por exemplo, uma prova, um exemplo, talvez, não tão recente, mas relativamente recente, foi quando eu precisei fazer uma prova chamada TOEFL IBT, que era uma prova de inglês internacional que eu fiz, porque eu queria estudar na Europa na época, e essa prova era obrigatória. Como essa prova era obrigatória, eu fiz ela uma vez, aí não fui tão bem, e eu precisava da prova para conseguir aplicar para um programa de mestrado, que eu tinha interesse. Então, a minha estratégia na época foi pegar o meu ponto fraco. O meu ponto fraco não era inglês, eu já tinha inglês fluente, já tinha feito anos de inglês. Então, eu já tinha confiança, porque essa prova que vocês vão fazer, ela pode ser dividida em, como qualquer prova, ela pode ser dividida em duas partes. Uma parte é o conteúdo em si, que aí você tem que estudar a parte. O conteúdo, eu já tenho já definido para você os conteúdos, que é no capítulo de 1 a 6, para Física 3, e o conteúdo está todo definido, bonitinho, bem definido, todas as apostilas bem definidas, e quanto mais você estudar, é melhor. Para você acumular conceito, a prova de múltiplo escolha, o que já é uma coisa, talvez, até positiva, né? Mas se preparar é sempre bom, se dá aquela preparada, e as duas provas podem ser entregues no mesmo tempo, né? Ou seja, o dia é o mesmo, e da prova final também, a prova grandona também no mesmo dia, mas é um conselho forte, que você não deixa para a última hora. Tanto porque vocês têm acesso a fóruns online, na própria plataforma, da própria plataforma da faculdade, vocês têm todo um fórum, um contato com o professor e tudo. Também o fato, também, de que você fazendo, primeiro, eu acho, na minha visão, que esses testes é uma espécie de, como eu vejo, esse teste, esse teste é uma forma de você esquentar o motor. Então, mesmo que você tire uma nota não tão alta nos testes, aquilo, ou seja, esquenta o motor, a prova. Então, dá uma esquentada no motor, dá uma esquentadinha, acumula, né? Porque, às vezes, o cérebro precisa se adaptar, dá uma paciência com o cérebro. Então, não deixe para fazer todas, inclusive o próprio pessoal da faculdade pede para vocês não deixarem para a última hora os testes. E, realmente, é uma boa estratégia, não deixar para a última hora. Mas, basicamente, o que eu discuti com vocês nesse vídeo, além das dicas que eu passei agora para vocês, de como fazer um teste online, como se preparar para uma prova, e posso, talvez, separar alguns vídeos a mais especificamente sobre isso, é vocês acumularem mais essa informação. Aqui, neste vídeo, especificamente, eu vou falar para vocês as regras que estão lá no... As regras que estão definidas lá. Vamos ver se dá aqui. Está vendo? Essas são as regras que foram definidas para vocês lá. Essas regras vão aparecer para vocês, vocês têm até o dia 30 para entregar, mas eu aconselho fortemente que são dois testes, uma prova, não deixar a prova também no mesmo dia, não deixar para a última hora, é um conselho que eu estou para vocês. A apalação possui cinco questões. Então, uma coisa que eu conselho vocês a fazerem, eu faço muito isso quando estou fazendo prova com tempo, é fazer um cálculo rápido na hora, se você não tiver... Agora, você já tem informação. Eu não sei se o segundo teste também são cinco questões, mas o primeiro são cinco questões. Então, o que eu conselho vocês a fazerem, caso vocês não tenham informação antes, se você tiver informação antes, é melhor ainda. Você que vocês falam, vocês dividem o tempo, uma hora, e divide pelo tempo que vocês podem fazer por questão. A prova parece que é uma hora, mas contudo, isso não é falado na prova, mas o que mais é interessante, na prova não fala que é uma hora, mas a informação que eu percebi que é de uma hora. Eu acho que deve ter algum problema de informação aí, mas eu vou presumir que a prova seja de uma hora. Mas você pode revisar a questão depois de 24 horas. Então, você talvez faça a prova em uma hora, calcula o tempo, vai dar em torno de 15 minutos por questão, não gasta mais do que isso, porque geralmente quando você está fazendo prova de tempo, calcula o tempo por questão. Se você agarrar, entalar alguma questão, não perca a prova inteira por causa disso. Isso é um truque que eu aprendi já no ensino médio para fazer faculdade, para fazer vestibular. Pensa no todo, não pensa na guerra, não pensa na batalha. Você pode perder uma batalha, mas não perca a guerra. Então, mesmo que a sua nota não fique perfeita, você conseguindo a nota... Às vezes a gente é um pouco humilde, é importante. Então, tenta ficar perfeccionista, fazer a prova perfeita. Garanta o peixe. Depois você pensa se vai fritar o peixe do estilo sushi, do estilo, sei lá, peixe com farinha. Primeiro garanta o peixe, depois você pensa como se vai fritar o peixe. Então, basicamente, todas as questões devem ser respondidas, você responder todas, e todas as questões são objetivas, ou seja, múltipla escolha. Tem apenas uma questão correta. Cada uma vale... a prova toda vale 15 pontos. A prova toda vale 15 pontos. Não está certo muito bem quanto vale cada questão, não está definido, mas eu acho que deve ser igual, todos iguais. Então, a primeira dica que eu dou para vocês. Então, aqui vai algumas gírias. Primeira dica, prepare-se o máximo com a prova. Mesmo que você possa, aparentemente, isso não ficou muito claro para mim, mas aparentemente você pode voltar depois de 24 horas. Entre 24 horas você pode voltar, ou seja, aparentemente você pode fazer de primeira, depois você volta de novo dentro de 24 horas. Isso é uma ótima, uma excelente oportunidade. Caso seja solicitado, pode ser solicitado a senha, então já separe de uma vez no computador. Separe no seu computador e na área de trabalho, no arquivo TXT, e coloca a senha certinha, que depois só faz Ctrl-C e Ctrl-V, para na hora não ficar nervoso e cadê, cadê, cadê. Separe já na hora da prova, já separe um horário que você seja tranquilo, que seu serviço seja tranquilo, um horário que você trabalha bem. Separe já, se você gosta de café, separe o café, eu gosto de chocolate, separe o chocolate. Então, técnicas que você não vai fazer prova do vestibular. É bom que você esteja bem, porque se você estiver nervoso, separe o horário. Se, por exemplo, você vive em uma casa de família, eu já passei por isso, minha família é grande, eu tenho oito irmãos, eu sei disso, então, assim, atualmente eu moro sozinho, mas eu já passei por isso, então eu sabia o horário que era bom para fazer essas coisas, realmente ao horário da madrugada. Como é somente uma prova, não tem nada que você se sacrificar uma noite, assim, tem que dormir bem. Mas se for necessário acordar, por exemplo, como eu já fiz essa prova do TOEFL-ABT, eu precisava de fazer a prova, no meu caso específico, na época, eu estava na minha casa, minha casa é muito bagunçada, e o que eu fiz? Eu fui para um... A prova era em BH, então eu fui um dia antes, fiquei em uma pousada, paguei na época, paguei R$150 pela pousada, mas fiquei lá porque eu pude dormir tranquilamente, dormir bem para poder fazer a prova. Então, a dica é... A primeira dica, que vai a primeira dica? A dica está um pouco meio bagunçada, mas eu peço que você talvez tente ver o vídeo, separar as dicas da forma que você achar melhor. Primeira dica, deixe tudo separado, certinho. Senhas, separado no arquivo TXT, escolha um horário do dia que você está mais tranquilo, mais produtivo, que não tenha muito barulho. Se for necessário, eu já fiz isso também, eu acabei de terminar um projeto de pós-doutorado, para mim poder fazer, eu estava na minha casa, minha casa é muito bagunçada, só para fazer a entrevista. Eu pedi uma amiga que deixasse que eu fizesse a entrevista na casa dela, que era tudo, a casa dela tranquila, toda zen, artista, então a casa é mais velha, então os filhos já não moram lá mais. Então eu fui para a casa de uma amiga para fazer a entrevista, e passei na entrevista. Então assim, muitas vezes o que derruba a gente não é intelectual, mas sim preparação. Preparação, aqui eu estou dando uma dica para vocês de como se preparar. Então a primeira dica é, separe tudo certinho. Separe a cena no cantinho, separe o seu café se for o caso, tome um banho se for o caso, separe o horário certinho, que você é mais produtivo, e fique tranquilo. Não fique nervoso, porque o nervosismo, eu já passei por isso muitas vezes, passo também, ainda passo, mas agora já estou mais calejado, eu sei que eu já sei o meu ponto fraco. Então saiba o seu ponto fraco. Como eu já disse, o meu ponto fraco, eu tenho vários pontos fracos, um dos meus pontos fracos é o horário, não, desculpa, um dos meus pontos fracos é ficar sentado, ficar sentado com um período longo. Então, para mim, porque eu sei uma prova for longa, eu já sei que eu terei de fazer, eu terei de fazer algum tipo de treinamento, no caso do TUR5BT, eu me forcei a ficar, inclusive já dei muita aula particular, para alunos que iam tentar o Enem, e uma coisa que eu tento fazer com o aluno é simular com ele a prova. Você faz a simulação mesmo, se obriga a ficar sentado, disciplinado durante quatro horas, no meu caso específico, o meu ponto fraco é ficar sentado. Eu conheço um amigo meu que conseguia ficar sentado basicamente o dia inteiro, eu morei com ele, eu ficava o dia inteiro no quarto, sentado jogando videogame, então para ele ficar sentado não é um problema, para mim é. Então, conheça o seu ponto fraco, separe tudo certinho aí, o que você precisar, seja chocolate, seja um biscoito, faça de forma, porque você não precisa ficar se movimentando demais, assim, é bom você dar uma movimentada, assim, no meio da prova ali, eu faço um break de cinco, dez minutos, mas tudo planejado, nada assim, totalmente jogado. Então, separa o que tem que separar, separa o horário, separa tudo o que for necessário, a senha que for necessário, o que você quiser comer, e aqui estão as regras da prova, você já sabe as regras, então, seja, a regra mais importante é que você poderá revisar as suas avaliações após 24 horas, mas uma vez que você mandou, fique esperto com isso, uma vez que você mandou, não tem como voltar atrás, mas não. então, assim, o sistema deles não fala muito bem como funciona isso, as regras não estão muito bem definidas, mas, aparentemente, vocês, aparentemente, vocês, aparentemente, vocês podem marcar, depois, depois vocês voltam, mas você tem que ficar esperto, porque não está muito claro se, se pode salvar um rascunho, mas, de qualquer forma, vocês podem voltar depois de 24 horas, e todas as questões devem ser escondidas, é muito importante manter esse mente, aí, se você não souber dar um chute, usa uma técnica, eu não aconselho chutar, mas, no pé dos cenários, você tem que responder, então, assim, eu posso trazer outros vídeos, algumas técnicas, na verdade, nem fui eu que desenvolvi, eu tinha uma amiga minha que ensina o médico, que ela era mestre de chutar questões de busca e escolha, e ela me ensinou na época, mas, eu sempre fui aqui estudar, fazer certinho, eu tenho que fazer todos os cálculos e saber qual a questão certa, mas, nem sempre isso é possível, então, para me precaver, eu pedia ela para me ensinar como chutar, então, assim, eu tentava primeiro fazer tudo certinho, mas, sempre tem um plano B, sempre tem um plano B, então, o plano B seria esse, né, se você não conseguir fazer, vai no chute alto mesmo, até se você estiver inteligente, eu acho que tem que aprender a chutar também, porque, o que é importante é que você conseguir a nota e se livrar, às vezes, for necessário de uma disciplina, todos nós temos dificuldades, todos nós temos pontos fracos, eu já tive o meu, eu tenho uma experiência no mestrado, que eu entalei em uma disciplina, que, por sinal, eu gostava, mas, eu e o professor, a gente não batia muito bem, na verdade, a forma como o professor fazia, na verdade, era um programa intensivo, para ser sincero, eram várias disciplinas ao mesmo tempo, e não tinha tempo para estudar, porque era muito, eu achava um programa intensivo, era um mestrado intensivo, na verdade, então, todo o programa era intensivo, então, não tinha tempo para estudar, então, depois de ter fundado algumas disciplinas, eu engoli o orgulho, fui até um amigo meu, que era muito bom para fazer anotações, eu sou péssico para fazer anotações, pedi as anotações dele, passei, ou seja, passei com a nota bem acima do, não fechei a disciplina, mas passei com a nota bem acima do necessário, mas saiba seus pontos fracos, então, não tenha vergonha em pedir ajuda, orgulho, na verdade, ele não leva, na minha visão, orgulho não leva nada, emo não leva nada, sim, é bom a gente defender o orgulho, porque tem a ver com autoestima, mas às vezes, é bom deixar de lado o orgulho e aceitar nossas limitações, então, peça ajuda se for necessário para alguma pessoa, então, assim, é isso, então, pessoal, então, eu ainda estou testando esses vídeos que eu estou fazendo, então, vocês podem me ajudar, te dar mandando feedback, eu estou tentando organizar o vídeo, mas eu tenho que confessar que eu não sou uma pessoa muito bem organizada, não sou uma pessoa muito organizada, eu falo mais às vezes do que eu deveria falar, então, vocês podem me falar, me falar se esse vídeo realmente foi útil para vocês, eu vou tentar resumir para vocês agora as dicas, para ver se eu consigo, então, a primeira dica, separe tudo certinho para vocês, a segunda dica, estude o material, a prova é feita online, então, você pode, mesmo que você possa consultar o material, estude o material antes, porque na hora da prova, você fica mais rápido no gatilho, você tem 24 horas para voltar, para refazer a prova e tudo, então, faça a primeira vez, depois, pare, o tempo que você quiser, e volte depois, fazendo as questões, fazendo, passando o olho de novo, então, eu acho que essas são as dicas, eu também aproveitei para passar um pouco da minha experiência, porque, a vida é estratégia, tenha sempre uma estratégia, tenha sempre um plano B, e não tenha vergonha de ter um plano B que seja, talvez, passar em cima do seu bulho, existe uma história que eu nunca, eu nunca confirmei essa história, eu ouvi de um amigo muito próximo, mas eu não sei se essa história é verdadeira, mas, de qualquer forma, eu acho que pode ser que seja verdadeira, aparentemente, o pessoal da NASA, que mandou o pessoal para a Lua, eles tinham dois discursos, um discurso para caso a gente tivesse conseguido ir para a Lua, e o segundo discurso, caso não tivesse conseguido ir para a Lua, então, tenha vergonha, tenha um discurso, tenha-se um plano B, que seja, se você não conseguir, mas também não tenha medo de tentar. Então, é isso aí pessoal, boa prova a todos, como sempre, eu vou deixar para vocês na descrição do vídeo o meu perfil no superprófilo, do aula de física, matemática, essas coisas, se vocês precisarem, é só entrar em contato, está na descrição, é só entrar em contato, está na descrição, e eu estou muito disposto a ajudar vocês, tanto a se preparar para a parte psicológica, a parte mais de preparação, quanto a parte mais de preparação mesmo, a parte mais de, a parte que se quiser aprender a teoria por trás, eu estou disposto a ensinar, e eu adoro ensinar. Um abração a todos, e boa prova.